Deus me dá seu poder, seu amor Aleluia! Jesus Cristo é o Rei da Glória! A Palavra de Deus! Vai ser ministrado neste momento, neste dia de hoje Não endureça o teu coração Quando ouvires a Palavra do Senhor Jesus Apocalipse capítulo 3, versículo 20 Eu estou à porta e bafo Aquele que abrir a porta Eu entrarei, cearei com ele E eu estarei com ele todos os dias Só que muitos estão fechando e trancando a porta do coração Muitos estão fechando os ouvidos Muitos estão fechando a visão para que não possam ver Jesus Cristo está lutando e a tendência na terra é só piorar Mas ninguém quer dar ouvido a palavra do Evangelho Ninguém quer dar ouvido a Jesus Cristo O apóstolo Paulo vai dizer No livro de Filipenses capítulo 1, versículo 21 21 Porque eu, para mim, viver é Cristo E o morrer é lucro Tem muitos que estão com medo Tem muitos que estão com medo da peste Com medo do coronavírus Porque estão com medo Porque sabendo de morrer Vai para o inferno Não tem o Espírito Santo 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 Porque quem crê em Cristo Jesus Obedece a Cristo E está em Cristo Jesus Não tem medo da morte Se está temendo a morte É porque o coração nunca saiu desta terra E o coração nunca esteve em Cristo Jesus O apóstolo Paulo vai dizer Porque eu, para mim, viver nesta terra Eu vivo para Jesus E se eu morrer é lucro, é ganho Minha recompensa Tem todo mundo usando máscara E se tu morrer hoje com essa máscara Vai para onde? Mateus 10, 28 Não temas Aquele que só mata o corpo E nada pode fazer Temas Aquele que mata o corpo E lança a alma no inferno Quem pega a alma e lança no inferno? Deus Não estão temendo a Deus Teme o traficante Teme a polícia Teme a macumba Lá Mas não teme o Senhor Jesus Prefere ficar encher a cara de cachaça Ficar usando droga Prefere ser gay Sapatão Prefere adorar as imagens Prefere a escultura Prefere os teus Os crucifixos Prefere a rosinha O gi Do sal grosso A água aberta Prefere as macumba As coisas do mundo Mas não teme o Criador Mas não teme o Criador Prefere viver para os seus próprios interesses Salmos Capítulo 9 Versículo 17 Serão lançados Todos no inferno Todos aqueles que rejeitaram a Deus Deus tem que mandar mais praga Para o ser humano tomar vergonha na cara Se arrepender dos maus caminhos Deixar de adorar os demônios Deixar de ficar fazendo sexo com o homem Sexo com a mulher Ficar fazendo sexo com o animal Fora do casamento Viver no adultério No homossexualismo E na punicação Adultero sim Adulteras Não sabeis Que amizade com o mundo Se torna inimigo de Deus Prefere os falsos pastores Falsos profetas Preferem papas Padres Preferem A vida espírita Allan Kardec Chico Xavier Preferem ser tolo Sem juízo Acreditando na teoria do Big Bang Acreditando que o homem veio do macaco Tem que ser muito tolo Para crer nessas coisas É cego que ama o cego Vai cair tudo no mesmo buraco Jesus disse Pode o cego que é outro cego Preferem acreditar no conhecimento humano Preferem amar e acreditar no erro Preferem crer que a imagem vai andar Vai falar Vai respirar Vai apalpar Preferem crer nos demônios Preferem amar o dinheiro Ao demônio mamão O soberbo, orgulhoso, avarento Não vai entrar no céu Preferem acreditar na lei humana A lei da gravidade A lei da ciência humana Preferem acreditar no pai da ciência Galileu Sendo que a ciência é falha Preferem acreditar no médico Por isso tem muito enfermo Só para no hospital Só para no hospital Vive a paz de medicamento Não está ali perto Está nas mãos do diabo Não respeitam a Deus Preferem os demônios Preferem sentar em casamento Casar com um, casar com o outro Preferem a menina vestir de menininho O menino vestir de menininha Tem que respeitar a homofobia Não respeitam a lei da terra A Bíblia fala Em Mateus 19 Deus fez macho E Deus fez fêmea Fica tentando com o outro Para pegar logo uma doença Uma AIDS Fica deixando a cara Vai te dar um enfarte Vai usar a ponto de safena Fica usando droga Vai te dar uma overdose Vai estourar a veia do teu cérebro A veia do teu coração Tu vai ficar com sequela Fica fumando cigarro O cigarro tem mais de 4 mil substâncias químicas Vai te dar câncer da cabeça aos pés Prefere Prefere o diabo Povo ingrato Não agradece quando acorda Não agradece a Deus Não se arrepende dos pecados Não se arrepende de uma má conduta Uma má vida Prefere ficar escondidinho dentro de casa Prefere acreditar em Bolsonaro Vai!